A gente volta pra São Paulo, volta pra São Paulo e começa a tortura. E começa a tortura de quem? Uma tortura boa, tortura boa. Mister Januários. Eu amo essa tortura. Grande Janu, que bom demais treinar com o Janu. Eu tava bem vagabundo nesse negócio de treino, mas bom que o Januário volta. Segunda-feira, sua linda.